Abertura Abertura Você tem que falar Abertura Chegou uma faca aqui Eu tô curiosa aqui Ogra Porque no meu bingo Tem aqui Morreu pra geografia E como a gente ainda não viu Ninguém morrendo pra geografia Tô curiosa pra descobrir Quando é que a gente vai saber O que que é isso Pois é O morreu pra geografia Pra mim A maioria das vezes É quando a pessoa Não consegue rotacionar no gás a gente fica tentando subir aquelas pedrinhas mas pode ser também escorregar, eu não sei quando acontecer a gente vai saber ou então aparece um player chamado Geografia e mata e a gente vai saber que morreu uma Geografia também, pode ser uma possibilidade a gente tá vendo aqui que ele tá colocando a webcam em cima do Uber, então provavelmente deve ser um youtuber é, tem muito canal de Uber de youtuber aliás, e eu não falei as palavras mágicas jovens, Kimaru me matou no Gulag, seria Kimaru vencedor dessa queda, acompanharemos aqui no modo solo vs duo, estamos no duo inclusive, tá, então nós expectaremos duplas de dois, já tem um tempo que a gente não faz isso, as duplas de dois elas demoram um pouquinho mais a morrer, porque um fica comprando o outro, mas a gente vai ter também várias trocas de duo, né lembrando que em 20 edições, mais ou menos, nós expectamos exatamente um vencedor na safe final, né então Alice Globes, é complicado é uma questão muito complicada é complicado, a gente vê ele aí lutando com muita calma, muita tranquilidade ele tá bem tranquilo, tentando aproveitar máximo aí, se é um ghost, né no caso, ou se é um player despreocupado com a vida sem boletes pra pagar, ele vai lá na lupa tranquilamente, tem um carro arrodeando ali é a segunda vez, já que aquele carro passa ali não sei se tá procurando o nosso querido no cu no cu ali, se você percebeu que naturalmente você está desenvolvendo uma capacidade de narrar o jogo descrever os fatos, sem você dar muitos detalhes também, acho que é convivência com o Neves aí e participações também no espectador olha só o vagabundinho, pegou o carro ali na frente dele, ele não viu no cu, cuidado no cu Kimaro, tá aí do seu lado na verdade, deu linha na pipa o carro e o cara não percebeu não percebeu completamente, completamente perdido completamente perdido tá rodeando, tá fechando a roda tá fechando a roda eu acho que esse cara aí vai querer vai querer levar o nosso no cu aí eu tenho o kill com explosivo camperou 20 segundos parado usou máscara de gás freg com sniper usou veículo roquetinha ah, usou veículo já tem aqui, ó opa spray pra cima do meliantezinho rotacionando com o carro é alguém que tá avacalhando, não é? é alguém que quer matar é o ghostzinho chega um vagabundinho tá no aberto, hein? pode trocar puxou a sua SPR quer dar aquele capinha errou por pouco na cabeça passou e arrancou o gel da Rose Loura que estava por ali sumiu é o Gasparzinho desaparece, né? fez como um peidinho e simplesmente evaporou no ar passa aqui pela direita toma bala mas toma bala de outra direção cuidado ali, Sigobi pode ser agora se esconde atrás do trator verde puxa a sua mira vai achar agora a cabecinha do meliante e se escondeu não tem ninguém, né? você toma bala e quando você vira não tem ninguém de onde você foi atirado ali, Sigobi tá acostumada a tomar dessas? ah, eu sempre tomo eu tomo de tudo que você possa imaginar e eu sou craque em morrer nesse jogo inclusive o ghost é quem eu consigo me matar e não quem consegue me matar nesse jogo, né? a gente vê que esse senhor aí esse nosso querido aí ele tem uma SPR da Máss slide câncer errado slide câncer errado você tinha me perguntado você viu que ele fez slide câncer e pula no final eu falei você tinha me perguntado o que era o slide câncer errado tá aqui pra vocês porra, Ogri eu faço isso, mano nossa, o cara da slide câncer e pula no final, velho que horrível outra bala errada por aqui o sniper procurando o caminhãozinho não achou ninguém acertou na lataria arranhou o truck não consegue retirar dali é aquela chance de chamar a cheirosa pra dar um rolê de Mercedes, né? Alice Gobe a chance que a gente tem é chamar ela pra andar de caminhão exatamente mas eu só vou se puxar retinha opa, opa olha esse prezinho no Kimimaru que acaba rastejando por aqui tomou do Biloka do regimento Winx Winx levantamos nossas mãos nos levamos poderosos olha o regimento Winx aqui conseguindo um abate é com eles que a gente vai Pedro, Vini e Biloka eu não sei nem se ele usou vante cara, eu não percebi eu acho que ele só gastou o dinheiro com a caixa, né? vai fechar vai fechar olha a fechada olha a fechada olha a briga de trânsito fez o T aqui com o caminhão fechou o caminhão vai tentar dar aquele disparo através das janelas já tomou bala também na outra direção rotaciona e passa a placa aí o Pedro, Vini fecha por um lado e o Biloka por trás do caminhão aqui pegando o seu cover também gastando placas de colete pra caramba enquanto é alvejado e marcado pelo meliante à distância tá de CR56 a Max pega agora o seu caminhão e vai pra outra batida vai pra outra fechada olha o atropelamento é o Gordão Verde é o Gordão Verde o Gordão Verde pegou o cover dentro da casa aí cai o Biloka vai pra cima dele um sprayzinho já consegue derrubar o Gordão Verde mas cai pro dozeiro é arroz e dozeira, hein? é arroz e dozeira conseguiu tirar o Biloka da partida o Biloka tá caído Biloka caído não é boa coisa, né, Alice? não, não nunca é não gostamos de Biloka caído inclusive, Ogro a gente viu aí um belo complô, né? um Gordão Verde e uma Rose que chegou ali trajardando de doze com a cima uma dupla maravilhosa o Pedro Vini já chega aqui e derruba o glorioso Pedro Vini e agora acompanharemos o Blackburn tem o Gulag na verdade, né? bom, como eu tinha falado pro Noku perguntar se ele seria o vencedor da partida eu marquei aqui foi zicado porque vocês é que consideram que é zicado eu acho que é uma blasfêmia é um absurdo é blasfêmia não zico ninguém pegou aqui de Street Sweeper vem com balas pra cima dele é o Biloka Biloka voltou Biloka está de pé Biloka está duraço Biloka volta para o jogo vamos ver qual será o curso de ação do jogador o que você me sugere Alice Globes? olha, eu acho que como ele vai ter que resgatar o amigo dele não estou conseguindo ver nenhum tipo de contrato aí a caixa será que ele vai preferir ele na caixa do que fazer um contrato? talvez seja o mais ideal também ixi, tem uma caixa ali do Harry Potter já caiu a caixa do Harry Potter puxou seus armamentos o que vai ser aqui? o Biloka está de rose? eu tenho rose no meu bingo o Biloka está de rose parece que está de rose parece que está de rose na hora que ele caiu ali que ele tomou tiros parece que está de rose já vou marcar usando rose porque com certeza durante a queda nós veremos outra rose estou marcando meu bingo aqui o pessoal do YouTube fica irritado Alice Globes quando eu não marco o bingo quando acontece as coisas eu não marco mas é difícil você se concentrar em narrar o jogo e prestar atenção na partida e narrar o bingo também ver o bingo então assim se você está em casa e viu que eu esqueci de marcar alguma coisa no bingo coloque nos comentários aqui ogro burraldo ogro burrão esqueceu o bingo mas acontece isso sempre vai acontecer porque é complicado narrar já é uma atividade complicada e aí Alice Globes tem ali uma M19 Aquimbo tem o que? precisa pegar contratinho não pegou nenhum aí você falou que você gosta de fazer o que quando está nessa situação? ah eu só choro né eu pego olha só veja bem eu pego um contrato ou de lojinha para eu conseguir sei lá sair correndo eu acho que o contrato de relógio ele é mais legal de usar quando você está de trio para frente porque se tem alguém morto e você pega o contrato é super arriscado você atravessar sozinho já tem um caminhão ali em cima que eu estou vendo nem apareceu no minimapa ainda agora apareceu deve estar vindo daquela rodeada do biloca se eu fosse o biloca eu ficava esperto hein o biloca cheirinho de gosto a princípio já até marquei que tomou gosto porque o primeiro o primeiro era gosto com certeza mas olha só biloca não sei se você concorda comigo mas assim a princípio que eu achei que fosse alguma coisa relacionada ao binelio mas se você pensar bem biloca não tem nada a ver com pênis mas em português qualquer palavra que você usar pode ser usado para repra não é é muita quinta série do brasileiro entendeu qualquer coisa qualquer coisa que você pegar na partida você pode colocar e você fala assim ah então pega na minha palavra aqui e serve para você se referir a biloca da outra pessoa entendeu então eu não sei se é exagero meu coloca aí ó usou gesto usou gesto usou gesto até mandou um ok ali usou gesto e é isso e aí fica sendo se não é fica sendo pedro vini biloca o nível de quinta série ele é realmente elevado porque se você falar pega na minha e não falar mais nada você também já entende exatamente realmente assim por exemplo tem moita ali se você falar vou te mostrar minha moita aqui tem tronco pega no meu tronco né é isso entendeu e aí Alice Gobles aqui tem um slide cancer um pouco mais rápido e sem pulinho no final né então a gente acompanha biloca um jogador um pouco mais habilidoso marca por ali tem o sprayzinho pra cima do meliante acerta algumas balas o caminhão absorve outras e o traçante também você gosta de traçante? eu adoro traçante eu acho que fica mais bonito e na minha cabeça não sei faz eu achar que de repente o cara tá não sei acertando mais os giros fica mais bonito as trocaciones fica mais bonito mas eu fico cego de vez em quando que eu tô mirando o cara assim aí começa aquelas faíscas aqueles negócios coloridos aquelas explosões e tal e o cara some na minha frente entendeu é realmente mais caminhãozinho vindo por ali biloca na sua tela hein biloca na sua tela tem um cara na casinha na frente é Alice já deu a calma vai ter que fazer sped vai ter que fazer sped a gente já dá a calma aqui a gente acompanha é o famoso split né Alice pra quem não conhece pra quem não conhece pra quem não conhece o que que é não tudo bem mas seria miloca e pelo vídeo os vencedores da queda o que que é jogar splitado Alice explica pra quem nunca não conhece o COD jogar splitado é quando você joga abertamente você tá separado do seu amigo tá rodando que nem um louco sem se preocupar muito em olhar em volta a gente fala que você tá jogando splitado despreocupado e você pode acabar tomando um rasgadaço no aberto aí se você não começar a prestar atenção à sua volta se você começar a tomar balitas aí você não vai tá muito protegido né eles se expõem na verdade né eles abrem assim até pra conseguir pegar mais inimigos eles se separam pra ter mais combate né olha o vagabundinho de paraquedas ali na frente marcou não deu tiro e não se revelou o biloca é experiente o biloca um player duro um player bastante calejado vem por aqui abre a casinha não vai avançar pra cima do vagabundinho na verdade eu fui ah eu fui remobilizado pelo fuga eminente então agora depois de uma ressuscitação acidental aqui do fuga eminente nós temos o mineirox e o caracol na sua tela um do squad urubu ou urussu e o outro do squad snail que é caracol ele é caracol caracol alissona esse loadout aí te agrada? olha eu gosto bastante eu acho que a gente vai acabar descobrindo é xm4 né eu acho é uma xm4 com bastante coisa eu a princípio eu acho legal e também os bastõezinhos eu acho que quando você tá muito perto dos caras você consegue dar uma uma irritada no seu inimigo porque esses bastõezinhos irritam muito esse pau aí é pau de corno viu? pau de corno ali se falou é forte pra caramba é difícil bater de frente com os pauzinhos e ficar de boa o caracol já pega aqui um loadout vamos ver o que eles vão puxar de segundo loadout porque os dois estão sem secundária o que indica que provavelmente estão de ghost mas eles já estão de ghost provavelmente eles vão puxar uma secundária que os dois são sem secundária não sabe é indeciso é indeciso não sabe é aquele cara que senta no restaurante e fica olhando o cardápio e fala oh eu quero isso e depois não, 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 não ah eu não sei o que pedir vai sair pra festa ah eu não sei o que vou pousar é o tweet caracol é uma pessoa que não sabe nem o que comeu na hora do almoço não consegue escolher tem dificuldades Alice Gobi terceira safe 33 vivos você é uma mulher que vai pra mão ou você fica escondidinha dentro da casinha qual é a dica? olha depende muito do tipo de player que você é eu como sou uma pessoa ansiosa eu gosto de ir pra treta de pulpar o mesmo foda-se eu gosto de de brigação mesmo que eu vá morrer se eu começo a brigar eu acho que é um excelente treino também você concorda comigo senhorogo? porque olha se você tem medo se você vai com aquele medo de nossa não posso morrer não posso morrer mas se você começa a entrar nas brigas você começa a pegar o jeito e aprender a dibrar a fazer os slides cancel com pulinho eu concordo com você eu concordo com você eu acho que tem que brigar assim o importante é não ser um cagão o importante é não ser um cagão eu acho que é super importante então Alice ela abraça ela fala assim vou morrer? vou morrer mas vou trocar tiro tá ligado? vou trocar tiro e você? você faz o que? você fica escondido? eu fico de longe dando tiro de sniper porque eu sou cuzão e aí depois eu depois eu fico sozinho e tento reviver os oponentes os oponentes não os oponentes se revivem a si mesmo mas eu tento reviver os companheiros caracol aqui na sua tela junto com o Minerox nada está acontecendo eles vão dando aqueles slides câncer vigiam por aqui vigiam por ali tentam marcar não tem vante e é isso aí mesmo Alice eles estão tirando umas férias aqui em Verdans que só dando essa arrastada na bunda do chão aqui né é a verminose pegando pesado né o oxiúro o oxiúro vem correndo é e vem ralando ali o furico no asfalto seria o caracol o ralador de cu de ostra? ah que? ralador de cu de ostra? beleza seriam os jovens mamíferos espectadores de espectadores de aleatório de bingo de aleatório na verdade né tweet caracol e tweet mineiros os vencedores dessa partida olha o aerocóptero chegando aí a mosquinha voadora olha o vagabundinho é um ghost quer se aproveitar pra aparecer no espectador de aleatório é o gol chave esparta era o gol chave esparta tomou no cu tomou no cu o gol chave esparta falou é realmente essa vez aí não deu eu gostei de como ele ele atirou na barriguinha do helicóptero e conseguiu varar gostei gostei olha o farol como diz Alice fiscou o paral por ali já tá mirando apoiou a arma por aqui o Júnior tomou balita derrubado lá longe na outra marquise uma bela apoiada pode ser e arriscado né arriscado você apoiar a sua arma contra o sniper que já tá te mirando tem outro vagabundinho chegando ali pra tentar ressuscitar o parceiro tava na direita ele não viu seria caracol o vencedor dessa queda seria o mineiro o grande vencedor escreverá o nome na história do espectador de aleatórios eu acredito mineiro urussu tá sambindo por ali vai trocar com os dois arriscado arriscado é desceu da escada desceu da escada tomou bala tá dando cover o caracol por aqui tomou uma concursiva tá em perigo mineiro recua o caracol montado aqui o sniper piscando tirou a cara ficou com um dente na boca tomou muito dano perigoso Alice perigoso demais ficar montado assim contra o sniper não é uma boa ideia né cara ele ficou uma bala de falecer realmente não não é uma excelente ideia ele vai fazer de novo se eles descobrirem que ele tá aí ah ele vai roxar ele vai roxar finalmente ele vai roxar olha o mineiro o mineiro garantiu o júnior por ali só tá contra um hein tava em desvantagem mas agora ficou um contra um porque o júnior caiu não conseguiu ser ajudado o mineiro trocando ali por dentro da casa também levou o Diego deu aquela facada no peito conseguiu o abate excelente jogado do mineiro maravilhoso sempre acreditei e eu vou marcar aqui o miro de olho fechado porque o caracol tava com o rifle apoiado e errou todas as balas meu Deus do céu ainda teve um cara que passou ali pela direita de paraquedas e eu acho que eles não viram e o cara tá ali acocado eu acho que deve ser um cara sozinho tá só tentando ali fazer o trabalho dele entendeu ele é trabalhador tá tentando tem um pouco de tiro ali na frente também logo à direita da caixa vamos ver o que que eles vão fazer vão tentando dar aquela marcadinha pra fazer o gatekeep né pegar aqui em volta do gás não encontram ninguém tem marcação ali do urubu tweet mineiro marcou movimentação mas não tinha ninguém você viu alguém por ali? eu hein? o mineiro tá bem doidão eu acho que foram as vozes da cabeça dele as vozes da cabeça muitos jogadores tem esse tipo de vozes aí um abraço pro Neves aí que é a pessoa mais dupla personalidade que eu conheço escuta todas as vozes inclusive fala com elas ao mesmo tempo olha só marca garagem vagabudinho atravessando no aberto vai tomar aquela rasgada no aberto hein não tem spray deixa eu passar quem perdoa é Deus Alice ele vai cobrar ele vai cobrar ele tá querendo dar uma uma gateizada no maluco quem perdoa é padre quem perdoa é Deus essa aí eu teria segurado enfiado o dedo no botão porque eu não tenho essa paciência não hein comigo é tapa na cara é dedo no drablio vamos pra cima escondidinho lá atrás do caminhão sim diga o caracol ele é estrategia entendeu ele é estrategia ele tá ele é um pouco inseguro o mineiro ele já é o cara que mais ruxa que flanqueia que vai atrás então ele tá aqui ele tá marcando vai lá que eu tô aqui hein vai lá vai lá pegar ele que eu tô aqui tô marcando tô de olho se vier pra cá eu pego mas vai dar uma olhada lá nele vai lá ver sete squads ainda vivem doze players por aqui ele fez a menção de fazer o agachamento estratégico ali o modo crocodilo o modo lagartixa o modo siquiri da cabeça rosada só que ele acabou não deitando né seria o ápice do bunda de peru cara mas estão bem na queda estão bem na queda são apenas seis squads seria jovens seria um momento histórico tweet caracol e mineiro os vencedores dessa queda agora eu tô animado hein Alice eu confesso que eu fiquei um pouco desanimado a partir do momento que o pessoal falou que eu estava zicando eu fiquei um pouco desanimado agora eu tô animado pra caramba atravessando no aberto tem spray pra cima dele agora teve tido também tomando da esquerda tá sendo checado pelo oponente acaba derrubado tweet mineiro ainda responde ainda resiste recua por ali tá tomando muito muito tiro acaba eliminado pelo perigoso olha o perigoso aí é a galera do calzeira é a galera do calzeira o tweet perigoso geralmente joga com calzeira será o Zé Controlão calzeira quem está ali marcando no muro ainda estamos com o mineiro faz a rotação passa na direita ele que muda sua câmera de um jeito exótico quando faz o slide cancel tem placas por aqui se esconde ele é um Zé Tartaruga mira com a sua handset sim minúscula eles foram sendo inchados se eles tivessem adiantado antes a safe procurado um lugar pra se esconder além das árvores que é um lugar arriscado e que não te oferece de fato uma proteção provavelmente eles não teriam sido sendo inchados é e uma safe milimétrica pra ele que ele tá bem no cantinho do lado de uma pedra abaixadinho vem a Rose por ali teve o pé puxado teve o pé puxado era o Eze 90 o tweet mineiro com mais um abate por aqui já tem nove tá jogando muito o tweet mineiro estrategicamente posicionado já tomou aquela rasgada era o Calzeira agora eu acredito ainda mais é o Calzeira Calzeira escreve o seu nome na história Calzeira me dá imagens Activision muda muda a tela muda a tela é a vitória é a vitória mas mais uma vez a gente perdeu a jogada do vencedor que bosta que bosta que bagulho lento que bosta mais uma vez a gente não conseguiu expectar o vencedor ah Activision pega no meu pau não creio ah não brincadeira hein brincadeira parabéns ao perigoso FPS e o glorioso Calzeiro um beijo pra vocês vocês são demais quando eu vi vocês matando eu já sabia eu já sabia eu já sabia mas infelizmente não conseguimos aí é sacanagem aí não dá não aí não há o que aguente espero que vocês tenham gostado deixe seu like compartilhe se inscreva no canal lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro as novas da manhã conteúdo exclusivo no instagram no tiktok um beijo do ogro nosso conteúdo é diferente um beijo da alice também né alice beijo beijo gente beijo e aí